Olá, viajantes! No vídeo de hoje eu não vou aparecer, eu vim mostrar para vocês que tem dúvida como que faz o check-in da Latam online. Então, eu já estou aqui na página inicial da Latam, você tem que vir aqui em informações para a sua viagem. Aqui ao lado tem check-in e embarque, você vai clicar em check-in e embarque. Aí vai ter todas as informações de check-in, você desce até lá embaixo e aqui, ó, faça seu check-in. Ele vai abrir essa outra página e você vai ter que colocar o código da sua reserva e o seu sobrenome. O sobrenome de quem vai fazer a viagem e o sobrenome que vocês colocaram na hora de fazer a compra. Para quem acha que tem dificuldade até chegar nessa tela, é bem simples também. É só jogar aqui no Google check-in Latam, dar um Enter, vai aparecer a primeira página aqui, você vai clicar e ela vai te jogar direto para aquela página que a gente já estava. Então, eu vou colocar os dados aqui e fazer o check-in junto com vocês. Então, está aqui, vamos fazer um voo amanhã, dia 21 de agosto, às 7 horas da manhã, de São Paulo para Recife. Já está aqui o meu nome, Rafaela, e o nome do meu esposo, Leonardo, e eu vou clicar em cima do nome. Aqui já tem todas as informações que eu já tinha colocado, o sexo feminino, a idade, a nacionalidade, o e-mail. Aí aqui o documento de RG, eu só vou conferir, tá certinho. Aqui eu já coloquei um contato de emergência, aí aqui eles dão uma opção de utilizar o mesmo contato de emergência para os demais passageiros. Eu vou clicar, porque eu quero que utilize o mesmo. Aqui, se você tem o clube múltiplos, se você acumula milhas, você vai colocar que você tem um, você participa, né, da companhia aérea para poder arrecadar esses pontos. No caso, o meu é Latam, que é a múltiplos, e eu jogo o número do CPF ou o número da múltiplos. Aí aqui, caso você queira receber as ofertas da Latam, que eles sempre fazem, eles te enviam por SMS ou e-mail, você clica aqui. Eu não vou clicar. Aí eu vou clicar aqui em continuar. Leonardo, inserir. Caso haja mais de um passageiro para fazer check-in, é simples, galera. É só fazer o mesmo procedimento que foi feito no primeiro check-in. Continuar de novo, porque os dados já estão editados, tá vendo, embaixo. Aqui, como a gente está na fase do Covid, ele está falando dos termos, tem que usar máscara e tal, em relação às refeições no avião, que não estão sendo feitas. Aqui são o que você não pode levar. Já tem vídeo aqui no canal, falando sobre mala de mão. Então, quem tiver dúvida, eu vou deixar o link embaixo, no box de informações. E, desde já, se inscrevam no canal. Se tiver alguma dúvida, eu posso deixar aqui embaixo nos comentários. Eu vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder. E é isso, vai compartilhando esse vídeo com os amigos. Então, você clica em aceitar os termos e condições e continuar. Então, o nosso assento aqui é o 15A e o 15B. Se você quiser alterar o assento, é só clicar aqui, que ele vai dar as opções que restam, né? Ó, aqui no caso, eu não vou alterar meu assento, eu gosto da janela aí do meio, né? Se não ficar ninguém no corredor, melhor ainda. Mas, como vocês podem ver, tem bastante assento vazio ainda. Pode ser que o pessoal não tenha feito o check-in ou que o voo vai vazio mesmo por conta da pandemia. Aí, eu vou confirmar a seleção de assentos, não vou alterar. Vamos viajar apenas com a bagagem de mão, então não teremos bagagem desfachada. Mas, caso você queira adicionar uma bagagem nos 45 segundos do tempo, né? Antes do seu check-in, você vai adicionar a bagagem aqui, tá? Aí, como tá tudo ok, eu vou voltar a minha tela. Aqui, ele já aparece que o meu check-in tá concluído, já está tudo ok. Eu posso já imprimir o meu cartão de embarque aqui. Ele será enviado por e-mail também. Ou então, eu chego lá na companhia aérea, lá nos guichês, e peço pra que eles imprimam. Eu costumo usar no celular mesmo, não tenho nenhum problema com isso. Então, é isso, gente. O check-in é muito fácil de fazer. Eu abri aqui meu cartão de embarque. Aí, ele ainda não consta aqui o portão de embarque. Eles pedem pra confirmar nas telas do aeroporto. Isso é super normal, tá? O embarque, ele vai começar às 6h15, o portão de embarque fecha às 6h40, e o meu voo sai às 7h. Então, aqui você tem que estar ciente que 20 minutos antes do seu voo partir, as portas serão fechadas, e eles não abrem depois. E como o nosso embarque vai ser pelo aeroporto de Guarulhos, que é muito grande aqui em São Paulo, ele mostra que a gente tem que ir no Terminal 2, tá vendo aqui embaixo, ó? Não tô conseguindo grifar pra você. Aqui, ó, Terminal 2. Então, é isso, gente. Eu espero ter ajudado você que tava com dúvidas de fazer o check-in online. Curte o vídeo, comenta aí se tiver alguma dúvida, compartilha com os amigos que estão indo viajar, se inscreve aqui no canal e não deixe de acompanhar a nossa viagem pelo Instagram, arroba Rafaela Pelo Mundo, e pelo nosso canal aqui do YouTube. e pelo nosso canal aqui do YouTube.